O que é isso? Não vai me atrasar. Vai aonde tão cedo, amor? Ah, amor, hoje a gente tem um jogo fora. Aí eu vou sair cedo pra não perder o ônibus. Ai, tá bom, amor. Eu espero que tu entre no jogo. Eu vou entrar sim, amor. O treinador falou que esse ano todo mundo vai jogar. O treinador sempre te fala isso. Ah, amor. Tá, tá. Deixa eu ver que eu não posso me atrasar. Eu não posso perder esse ônibus. Aff, coitado. Mais iludido que o Hex esse ano ele tá. Ah, caramba. Ô, amigo, amigo, opa. Caraca, que hora que é? É, 5 para as 10. 5 para as 10? Tá, tá. Valeu, obrigado. Ah, caramba. Eu estava pensando em você ter passado o que aconteceu. Ah, para, 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 para. Ah, eu não acredito que eu esqueci. O que aconteceu, professor? Esqueci algum jogador? Não, não. Os instrumentos para o pagode. Ah, não, não, não. Para, 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 para. Quem encontrou? Parou, parou, parou. Quer saber? Ah, eu vou de táxi, cara. Tenho que pegar um táxi, senão eu vou chegar atrasado. Boa. Oi, e aí? Ah, tá. Quanto tempo de jogo aí? 45 já. Ah, ainda bem, ainda dá tempo de eu jogar o segundo tempo, hein? Mais 45 segundos já. Do segundo? Mas como assim? Boa, time. Boa, vai, tá jogo? Tá, Ius, acréscimo? Ô, rapaziada, ô, vocês estão de sacanagem? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Só um pouquinho, ô. Mas eu fiquei esperando o ônibus lá. Ô, meu. Cresce. O que é isso, cara? Pô, eu fiquei esperando o ônibus lá. Ninguém veio me buscar. Nossa, vocês estão de sacanagem comigo, cara. Ninguém vai parar de esperando o ônibus. Ninguém veio, meu. Vamos, moleque. Eu não sei pra onde vou. Pode até não dar em nada. Pessoal do time bebe muito. Já que eu nem joguei dessa vez. Sacanagem. Vamos jogar. Cadê o pessoal do time? O ônibus já saiu. Como assim já saiu? Opa, opa, pera aí. Opa. Tem cerveja pra pagar aqui. Ah, desculpa. Eu tomei três. Não, não. Tem quinze cerveja marcada aqui. Quinze? Mas eu tomei só três. Não me interessa. Tem quinze na conta do time e só sobrou você aqui. Não, eu tomei só três, cara. Como é que eu vou pagar quinze se eu tomei só três? Não me interessa. Eu tenho que receber essas quinze. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra pagar. Olha aqui, vai pagar. Eu não tenho dinheiro pra pagar, cara. Eu tomei só três. Eu não mereço isso, cara. Os caras não me botam pra jogar. Eu não tenho dinheiro nem pra ir embora. Eu não tenho dinheiro nem pra ir embora. Eu não tenho dinheiro nem pra ir embora. Eu não tenho dinheiro sem você. Pô, eu jogo futebol desde criança. Vocês tão achando o que, meu? Vá ver jogar num lugar longe aí e ainda tem que voltar a pé, cara. Para, 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 para. Ei, professor, esqueceu de alguma coisa? Esqueci, velho. Esqueceu de algum jogador? Não, meu tamborim. Tamborim? Faz, 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 faz. Faz carinho, faz carinho. Uhul. Uhul. Vai, gastei uma fortuna de taxi pra ir no jogo. E agora tem que voltar a pé, meu. Vai, isso aí não se faz pra ninguém, meu. Isso aí não se faz pra ninguém, cara. Ah, tá louco cara, sei lá que hora que eu vou chegar em casa meu Pô, eu faço até academia em casa cara, eu tô me esforçando meu Tô até emagrecendo cara, tô até um pouco mais magro aí Pô, eu vou ter que fazer o que cara, vou ter que voltar pra uma escolinha pra jogar? Ah meu, mas isso não vai ficar assim cara Ei Gordinho, Gordinho, Gordinho Ei Gordinho, Gordinho Pô cara, mas tu de novo Que zica hein Gordinho, chegou atrasado, não jogou e ainda tem que voltar embora a pé Ah, mas tu é muito chato cara, sai daí Entra aí que eu te dou uma carona Aqui, eu prefiro ir a pé cara, eu prefiro ir a pé do que ir contigo Ah, sai daí, chatão Tá bom Gordinho, sabe Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso o Leguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso o Leguelé? É o que papai? Oi, bate a bola juvenil e deixa do teu caô Joga-se aonde hein, respeito que pode chegar aonde